É com enorme expectativa que os mais de 60 mil profissionais de saúde espalhados por todo Moçambique aguardam o início do processo de vacinação na sequência da chegada ao país de um total de 200 mil doses da vacina VeroCell, SARS-CoV-2, vacina, incluindo seringas para sua administração, fabricadas pela farmacéutica chinesa Sinopharm, que fazem parte de uma doação da República Popular da China. Eu acho que essa vacina vai criar uma certa imunidade em termos do vírus e que vai melhorar a vida da população. Eu acho que é um impacto muito positivo, muito mais para os profissionais de saúde, aqueles que lidam todo momento com pacientes. Estamos ansiosos, estamos à espera desse dia para podermos apanhar a vacina e para prevenirmos a doença, a pandemia, o Covid-19. E para a preparação do processo de vacinação, o Ministério da Saúde efetou ao longo dos últimos dias a distribuição das vacinas pelas 11 províncias, por forma que as mesmas cheguem aos mais recónditos distritos do país, onde existam profissionais de saúde. No momento da chegada das vacinas à província de Sofala, a secretária de Estado, Sala Zeca, alertou que a vacinação não garanta a cura, pelo que as medidas não farmacológicas de prevenção da doença devem continuar na ordem das prioridades. Mas este grupo-alvo é um grupo que preocupa mais porque cada vez que um grupo de profissionais está em quarentena, cada vez que um grupo de profissionais está infetado, significa que há uma cadeia de paralisação no atendimento aos doentes que nós tanto precisamos de dar assistência. Então vamos continuar a apelar a todos para que não estejamos aliviados pelo simples facto de chegarem as primeiras doses de vacina, porque primeiro elas não serão suficientes para toda a população, e segundo elas não curam o Covid. Nós temos que continuar com as medidas porque a vacina veio apenas complementar mais um esforço para lutarmos no sentido de diminuirmos a propagação, a permanência desse vírus no nosso meio. Ao longo da presente semana vai decorrer a formação técnica dos agentes de vacinação que vão administrar a vacina nos próximos dez dias. Nesta semana, a partir da manhã, teremos aquilo que é a capacitação dos vacinadores que vão aplicar essas vacinas. Ocorrerá também a distribuição das vacinas até as sedes distritais. E temos previsão de 8 a 12, desse mês de março, iniciarmos com o processo de vacinação para os profissionais de saúde. Que será esta fase, será exclusivamente para os profissionais de saúde. As vacinas da Sinopharm são as primeiras que chegam ao país e serão destinadas a proteger os profissionais que estão na linha da frente, sendo que o governo moçambicano já definiu o plano de vacinação de 20% da sua população, sendo que deverá receber do mecanismo COVAX cerca de 2,4 milhões de vacinas. Obrigado. Obrigado.